Os 30 anos do Fantástico Paulinho da Viola e Tereza Cristina se encontram hoje para reviver o sucesso de Clara Guz O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita, sambando se explica que não quer pescar Deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu Ao ver a morena sambando, foi se acabunhando Então adormeceu e o sol apareceu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Um frio danado que vinha de lado Gelado que o povo até se intimidou Morena aceitou o desafio, sambou e o frio Sentiu seu calor e o samba se esquentou O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou, o mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A estrela que estava escondida A estrela que estava escondida sentiu-se atraída Depois então apareceu Mas ficou tão internecida e indagou a si mesma A estrela final será ela ou sou eu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou, o mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou, o mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou, o mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou